E no Fórum de Santana em São Paulo, o que não pode mudar é o comprimento das saias das mulheres. Estão dizendo que não pode diminuir o comprimento das saias das mulheres. O problema está aí, Ana Horta. Então, além de detectores de metal, a revista no Fórum vai contar também com fita métrica, né? Para ver se a saia está do tamanho certo. Vai, Maria. O juiz Maurício Velho instituiu essas novas regras lá no Fórum de Santana. Então, a pessoa vai ter que se preocupar com o guarda-roupa quando for para uma audiência. Então, as mulheres não vão poder entrar se estiverem usando roupas que mostrem mais da metade do colo dos seios. E as saias vão ter que cobrir pelo menos dois terços das coxas. As mulheres também não vão mais poder usar blusas muito curtas, blusas tomaraquicaia. E, segundo o que o juiz escreveu, elas também não serão autorizadas com roupas transparentes a ponto de permitir entrever-se partes do corpo ou peças íntimas. Então, sutil aparecendo, nem pensar. E, já no caso dos homens, eles não vão poder usar camisa regata, camisa que deixe o peito à mostra, não pode usar boné, não pode usar chapéu. Essas regras para os homens, Maria, já valem até em outros fóruns do país. Mas a novidade aqui são essas regras para as mulheres. E aí, essa medida vem sendo criticada. A OAB de São Paulo, por exemplo, criticou, dizendo que essa medida pode trazer constrangimentos, porque tem gente que tem que ir ao fórum e não tem condições financeiras para comprar essas roupas consideradas adequadas. E, além disso, Maria, você falou, né? Quem é que vai ficar ali de plantão, na porta do fórum, verificando ali o comprimento da saia, se é aquele mesmo, se o seu está aparecendo de mais, de menos, enfim, vai ter que ter um guarda de fita métrica. Claro que há de ter bom senso na hora de se vestir e ir ao lugar público, mas daí proibir a entrada de que não se encaixa dentro de um órgão de justiça. Enfim, acho que é um pouco exagerado, você não acha, Maria? Eu acho exagerado porque esse bom senso é tão questionável, né? Eu acho que todos nós aqui falaríamos, bom, entrar sem camisa no fórum, eu acho que nenhum de nós concordaríamos. Regata também, é muito estranho. Mas, assim, você sabe que até regata, eu estava lembrando, Tom Leão, não faz muito tempo, um agricultor tinha que ter ido ao fórum, porque estava sendo acusado, ou estava acusando alguém de alguma coisa, só tinha esse tipo de roupa, porque esse é o problema, uma coisa é você ter a lógica profissional, né? Peraí, Ana Horta, psiu, vai embora não, tá? Uma coisa é você, psiu é ótimo. É você ter a coisa profissional, o advogado, as pessoas que trabalham no fórum, outra é você exigir do cidadão comum. Eu acho que é difícil essa justa medida, sabe assim? Teve um fenômeno recente, as pessoas foram pegar o trem na Suécia, e aí encontraram todos os maquinistas de saias. É porque tinha uma regra que eles estavam lutando para, no verão, poderem ir de shorts. É, cumpridos, mas proibiram, mas não tinha nenhuma proibição contra a saia, são de shorts de saia, todos. Eu não mudaria criativa, o Caio Petra, o dono da empresa falou, e aí vai deixar, olha, realmente não é, eu acho ridículo, mas eu não posso fazer nada. Eu posso fazer nada, porque aquilo memorando, está dizendo que pode. Ana Horta, o que você não mudaria no mundo? Maria, eu não mudaria. O brigadeiro, que eu acho uma invenção culinária perfeita. E outra coisa que eu pensei também, já que o Ariel também falou de música, né? Citou a sétima de Beethoven, eu vou citar também uma outra composição, que eu acho também de uma inspiração perfeita, que é a área da quarta corda de bar. Eu acho umas coisas mais lindas que existem, Maria. O telespectador não ficar com vontade de ouvir, não sei se já está ouvindo, mas sobe o som aqui pra gente. Ana Horta, a Maria que está dançando aqui com as mãos. Enquanto eu estou ouvindo, eu estou dançando, ninguém está me vendo, né? Esse é o momento do casamento que a noiva está transtornada de tanto chorar, porque geralmente em algum momento... Essa é a música que dá o gatinho pra chorar. Cortando os pulso. Eu não preciso de casamento pra chorar com essa música, não. Não, eu sei, mas ela é muito usada em casamento. Ela é bonita demais, essa música. Ela é lindíssima, essa música, que tem aquele momento X, né? Então vamos curtir a... Dar a baixadinha na luz? Isso, você quer que é uma sessão? Momentoszão. Traz o uísque pra Luísa. Vamos continuar. Parar aí rapidinho, só pra nossos telespectadores saberem, o nome do filme da Raquel Wells está com um amigo de fora 99% do tempo, mil séculos antes de Cristo. Isso, foi uma informação pertinente. Mil séculos depois ele lembrou e falou... Mil séculos, mas ainda bem que ele lembra. Meu nome em inglês, pô. Porque depois perguntam pra gente, né? Toma, qual era o nome do filme da Raquel Wells está de um amigo de fora? Tchau, tchau, tchau.